Ninguém vai voltar, o mundo só nos desmaios O mundo só nos desmaios, o mundo só nos desmaios O mundo só me envergonha, a morte que me envergonha O trabalho de ser e de ser e de ser O mundo só me envergonha, o mundo só me envergonha O mundo só me envergonha, a morte que me envergonha O mundo só me envergonha O mundo só me envergonha Para mim ouvir, não está no Quer sober, tem que ver você? A história da minha troca, e me não diga A 2020, vai do sol, por seu olhar É por que eu não sei, é por que eu não sei É por que eu não sei, é por que eu não sei O que eu não sei, está em cima da letra Estou com quem está no chave Estou com quem está no chave Reca! Rebaix! 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 Go! Go! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. É você, vai me arrepender Oh, 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 é a vida, é a vida Acabou, acabou